Maria Lúcia Maria Lúcia Pega a cantar Roda o vestido Vai namorar Maria Lúcia Deixa o salão Corre o gramado Presta atenção Que o cavaleiro Da noite esperado Burlou a guarda Chegou no prazo Pra te levar Na garupa do baio Quando três vezes Canta o galo Maria Lúcia Deixa o salão Corre o gramado Presta atenção Cantar o galo Cantar o galo Tchau 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 Tchau